É o Prince Love de volta, de volta, de volta na sexta-feira, é o som do Bigis, o Kenny Mad Broca Hit, temos indicação, a indicação da Ana Cristina para o Júlio, alô Ana, nesse calor você liga o ventilador ou a vana, e tem recadinho, recadinho do coração, a Ana mandou pra gente o recadinho maestro, a Ana Cristina manda com muito amor, muito carinho para o Júlio, ela diz, Júlio, você não é cardiologista, mas mexe! com o meu coração! Ai, é gostoso estar com você de volta na sexta-feira, é o Prince Love, o romantismo do seu rádio! O seu ponto de encontro com o amor, Prince Love, com o locutor mais romântico do mundo, é só pra você se apaixonar, é pra você deixar sair de dentro do seu coração, é apaixonado que está aí! Sexta-feira, sexta-feira gostosa, gostosa igual ar-condicionado de consultório médico! Chega na cremosa e fala, chega nela, chega nela, fala gata, me chama de tabela periódica e diz que rola uma química entre nós! E você sabe, sexta-feira é dia de bater a gilete no azulejo maestro, hora certa da madrugada! Agora são exatamente meia-noite e pouco! Olha, agora nós temos cartinha, mas daqui a pouquinho, fica ligadinho, viu? Fica ligadinho porque daqui a pouquinho é o quadro mais esperado do programa! É encalhados e desesperados! Você tem um amigo encalhado? Você tem um amigo desesperado? Marca ele aqui nos comentários! Marca ele aqui, quem sabe no próximo programa a gente fala sobre ele! Conte a história do seu amigo que está encalhado, desesperado! Fica à vontade, viu? Fica à vontade! Agora nós temos a cartinha, quem manda a cartinha é o maestro Celso! Oi, sim, é o Gustavo! Alô, Gustavo! Você toma orgulho de Danônio Patavo! O Gustavo nos escreve as seguintes palavras! Priscilo! Eu perdi minha namorada e já não sei mais o que faço para ter de volta a pequena que eu tanto amo! Foi uma brincadeira que eu fiz! Uma brincadeira que eu fiz com ela no último sábado e ela não gostou! Ela chegou na minha casa, bateu na porta e eu perguntei, quem é? Ela respondeu, é o amor da sua vida! E eu disse, mentira! Cerveja não fala! Agora ela não quer mais saber de mim, Priscilo! Ela me bloqueou no MSN, me deletou do Orkut e eu não sei mais o que eu faço! Ô, Celso, de quando que é essa carta? No MSN do Orkut? Já de cavou, já não tem mais! Ah, é recente? Ah, não sei não, viu? Ô, Gustavo, é o seguinte, viu? Toma juízo, Gustavo! Toma juízo! Diz a ela que você a ama mais do que cerveja! E que se você levar ela num churrasco, você não deixa ninguém pegar ela! No oferecimento da cerveja Pinguelão Lata! Pra você que gosta da loira e pra você que gosta da mulata! Uma sexta-feira gostosa, início da primavera e estamos todos cozinhando de calor, né? Não nós aqui na rádio, estamos aqui no nosso ar-condicionado do estúdio, com a rinite atacada, que a última vez que limparam o ar-condicionado, que é a Dersi Gonçalves, era viva ainda! Mas, viu, hoje tem tradução e as pessoas esperam por esse momento e eu sei que você também está esperando! Agora é hora de traduzir um grande sucesso do Cancioneiro Internacional! É o som do century! Lover V! Foi apenas uma discussão! Mas você não teve paciência para me ouvir! Você jogou a sua bolsa na minha direção! Se eu não desvio, tinha quebrado o meu nariz! Eu não aceito isso! Agora não adianta chorar! Eu já não gosto mais de você a partir deste dia! Eu vou procurar uma pessoa que possa me amar como você não amou! E que possa transmitir paixão através das vias respiratórias! Vai embora! Eu vou procurar a Ritinha que me ama! Você é muito violenta! Esse relacionamento não iria dar em nada! Você jogou a bolsa em mim! Vai embora! Vai embora! Agora vai! Pegue suas coisas e vai! Vai embora! Agora vai! Eu não quero mais olhar para você! Ai, que gostoso! É o sucesso! É o sucesso do Centuri Love Herói! Mas é hora de ir embora! É hora de ir embora! Ah! Que bem! Mas antes de ir embora, ter o sucesso verde e amarelo! Amado Batista! Depois da prisão do Wesley Batista e do Joesley Batista, o amado Batista está com medo! Ai, ai, ai! Semana que vem a gente volta com o Priscilove! Tchau! Mulher carinhosa! Canta, amado Batista! Lembro-me bem daquela noite... Tchau! Tchau! E aí Obrigado.